Vídeo-aula 1.3 – A História do Jaws O Jaws é um leitor de tela com uma história rica. Soletrando a palavra Jaws, J-A-W-S. A primeira versão foi lançada em 1995. Em 2016, a sua 18ª versão foi lançada. Como você pode imaginar, muito foi desenvolvido em 18 versões. O Jaws é atualizado anualmente para acompanhar as últimas tecnologias, tais como tecnologia do Braille, da internet ou do próprio sistema operacional. Por exemplo, nestes dias, recebemos a maioria de nossas informações pela internet. Assim, os desenvolvedores do Jaws tornaram isso uma prioridade para permanecer compatível com as necessidades dos usuários. Ele garante que você continue a ter acesso a todos os sites que você precisar. Isso inclui tudo, desde o site do seu banco até o Facebook e o seu blog favorito. O software é desenvolvido pela Freedom Scientific nos Estados Unidos. No entanto, inclui vozes em mais de 30 idiomas e é distribuído no mundo todo. Por estas razões, o Jaws tem uma grande rede de usuários. Portanto, é muito fácil encontrar outros usuários na internet trocando experiências. Por exemplo, se você tiver uma dúvida, você sempre pode falar com a Teca Assistiva. Porém, se quiser falar com outros usuários, para ver se alguém tem a mesma pergunta, um fórum de usuários do Jaws é o lugar certo. No Brasil, a Teca Assistiva vem adaptando o Jaws para o português brasileiro desde 2012. Além de adaptar e comercializar o software, a Teca Assistiva também oferece suporte aos usuários brasileiros. O suporte é gratuito para quem adquire a licença do software. Muito bem, essa é a história resumida. No próximo vídeo, vamos explicar um pouco mais o formato deste curso.